Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre energia cinética. Olha só, a energia cinética você não pode esquecer que ela é uma energia atrelada ao movimento dos corpos. Tudo que se move vai ter esse tipo de energia. Se moveu, tem movimento, então vai ter uma energia do tipo cinética. E essa energia, ela depende de duas grandezas, basicamente. Ela depende da massa e ela depende da velocidade. Ela depende muito mais da velocidade porque, olha só, repare bem, a velocidade é um termo que vai ao quadrado. Então, como o termo velocidade está elevado ao quadrado, então a velocidade conta muito mais do que a massa. É por isso que o DETRAN, ele coloca placas nas rodovias dizendo, não ultrapasse o limite de velocidade. Por quê? Quanto maior a velocidade, mais energia tem. A velocidade é um fator que conta muito mais do que a massa. É por isso que algumas motos, uma colisão, elas podem capotar uma caminhonete, por exemplo. Então, este termo, repare que depende muito mais da velocidade. A massa também influencia. Se pega um caminhão com grande velocidade, esse corpo vai ter muita energia armazenada. E é claro que a energia cinética é medida em joule, a massa é medida em quilograma e a velocidade é medida em metros por segundo. Vale destacar ainda que existe um teorema atrelado ao trabalho e à energia cinética. Trabalho em física, caro estudante, é o fato de uma força transformar uma forma de energia em outra. Sempre que você tiver uma transformação de uma forma de energia em outra, você vai usar uma força para isso. E este fato, este evento, nós chamamos de trabalho em física. Como é que funciona isso? Imagine você que você vai empurrar um carrinho. Se ele estava com uma velocidade inicial, ao você aplicar uma força, você vai mudar a velocidade desse corpo. A força, vale destacar, que é dada pelo produto da massa pela aceleração, a segunda lei de Newton. E aí é claro, se você pegar, escrever a equação de Torricelli e isolar o termo A de aceleração, se você fizer isso e no lugar da segunda lei, no lugar de A você colocar a aceleração isolada, você vai chegar que f é igual a m, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Pessoal, de modo que, então, o d ele passou multiplicando e você tem aqui o teorema feito. O trabalho que era a força vezes a distância, ele também pode ser calculado pela diferença do mv final ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Pessoal, isso é bem simples. Você pode, então, simplesmente falar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a energia do movimento, que é a energia cinética. Falamos do teorema do trabalho, que é a energia cinética. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.